E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a um vídeo especial, galera. Bom, chegamos ao fim de 2013, rapaz. Bom, um ano que foi de vitórias, também de perdas, também de coisas boas, coisas ruins, né? Então, é cada ano que a gente supera, cada ano que a gente chega no final. Então, 2013 não foi diferente, galera. Ainda tinha boatos que o mundo ia acabar em 2012. Que bosta, né? Agora vamos para 2014, rapaz. Eu sei que o meu canal parou aí há alguns tempos aí, por causa de flagas, por causa do YouTube, que tá uma bosta. Bem no final do ano, bem na época natalina, o YouTube tinha que bugar, né, mano? Tinha que dar flagas, mas enfim, o meu assunto não é esse. É assim, querendo desejar um feliz Natal para todos os inscritos aí, para todo mundo. Um feliz ano novo, que o ano que vem seja um ano de superações, de conquistas, de objetivos alcançados, de tudo que é de bom para vocês. E o Elves, que tenham um bom Natal aí, né? Um feliz ano novo, uma boa virada de ano aí. E também eu queria aproveitar esse vídeo especial, galera, para também colocar aí na tela. Vocês estão vendo aí na tela aí? Estão vendo aí? Estão vendo aí alguns jogos aí na tela? Bom, cada um deles são as séries que eu comecei no canal. Então, se você quiser aí que eu continue alguma série, você pode dar um clique aí, em cima do... Do... Da foto do game, né? Da capa do game. E vai lá dar um like no vídeo, certo? Dá um clique aí, beleza? Então, aí tem um símbolo também de interrogação, que significa o quê? O que significa o quê? Mano, o que significa o que significa interrogação, velho? Você pode escolher o jogo que eu posso também fazer, né? Um novo jogo. Aí, se tiver mais comentários, mais joinhas ou Elves, pode crer que eu vou trazer o jogo game com certeza. O ano que vem vai vir games em peso aí para o canal e também para o mundo gamer, cara. Então, galera, eu desejo tudo de bom para vocês. Aí, tudo de bom aí para os meus amigos, para os meus brothers, para os meus parceiros. Eu quero tirar tudo de bom também, que seja mais um ano bom para todos nós, né? Então, só você clicar aí e escolher o seu novo... A série que eu vou continuar, certo? Agora, eu vou virar totalmente o meu canal aos inscritos. Os inscritos agora que mandam na porra do canal. E eu só trago o que os inscritos pedem, certo? Então, se você... Até vou deixar ele até dia 6 de janeiro, esse vídeo. Até lá, vamos ver que série ganhou, certo? Que série que vai estar curtindo o meu canal. Então, só você dar lá, dar o clique. Então, falou, galera. Fui e um feliz 2014. Um feliz fim de ano. Fui e um feliz fim de ano.